Seja muito bem-vindo ao nosso módulo de grandezas elétricas. Aqui você vai estar aprendendo comigo sobre as principais grandezas elétricas, como você pode estar identificando-as no circuito e o mais importante de tudo. Como eu sempre digo, não basta apenas saber, você precisa parecer saber para poder estar fiscalizando. Você precisa saber a linguagem do seu encarregado e também a linguagem técnica. Então o que acontece, pessoal? Quando a gente fala em eletricidade, obviamente você já lembra de cara sobre as fontes de energia. Ou se você for trazer mais prático na sua vida, na sua casa, você já vai lembrar da tomada. Você já pensa em energia, você já pensa em tomada. É uma coisa meio associativa. Ou energia, você já pensa em lâmpada. Poxa, energia, ideias e tudo mais. Então vamos aqui desmistificar, porque o conceito da eletricidade vai muito além de uma simples palavra. Então vamos falar aqui sobre as grandezas elétricas e sobre as suas principais características. Então, grandezas elétricas. A primeira grandeza elétrica que a gente tem que falar aqui é a tensão, pessoal. Tensão elétrica. O que é a tensão elétrica? Vamos aqui entender a definição, porque através da definição, através da lógica, você consegue estar dando voos mais altos. Você consegue, de fato, compreender e aplicar esse conceito na prática. Então, eu decorei aí esse conceito de tensão elétrica, porque meu pai, quando eu era pequeno, falava assim, ou você come, ou, quer dizer, ele falava assim, para você comer essa pizza, você tem que me dizer aí o conceito de definição. Você só vai para o parque, você só vai jogar bola, você só vai no playcenter, se disser o conceito da definição. Então eu decorei e eu quero que você decore também. Seguinte, vamos fazer um compromisso aqui. Você só vai jantar, você só vai comer, depois que você decorei esse compromisso aqui da definição de tensão. O que é a tensão? É a quantidade de energia disponível entre dois pontos, tá? Quantidade de energia disponível entre dois pontos. Qual a sua unidade de medida, pessoal? Unidade de medida volts. E isso é bem importante você saber por quê, pessoal? Porque cada grandeza elétrica tem a sua unidade de medida específica e também tem a sua forma de verificação específica. Quando a gente fala sobre volts, a gente fala de quando a energia é disponível, a gente vai ter ali, por exemplo, o voltímetro. Quando a gente fala de corrente, a gente fala de ampere, a gente fala de alicate e amperímetro. Quando a gente fala sobre resistência, a gente fala de ohms, a gente fala sobre o ohmímetro. Então, a unidade de medida, esse termozinho já vai ser o seu indicativo do teste e do aparelho que você vai estar utilizando ali para poder medir. Beleza? Então, tensão com a quantidade de energia disponível entre dois pontos. E aí, você já começa a pensar, mas Diego, que dois pontos são esses? Então, vamos aqui para o exemplo. Quando a gente vai falar aqui dois pontos, eu posso falar aqui para você sobre tomadas. E quando eu penso em tomada, você já pensa em 2P mais T, essa tomadazinha padrão que a gente encontra, onde tem o pino fase, o pino neutro e o pino terra. Hoje, o pino fase está com uma obrigatoriedade pela norma do lado direito, o terra em cima. Vocês já viram antigamente, o terra vinha para baixo. Você vai encontrar ainda algumas tomadas que o terra é embaixo, que mudou a norma. Mas hoje, fase do lado direito, terra em cima. E isso é uma coisa bem importante. Você precisa estar atento na hora de estar fiscalizando a instalação elétrica para que as pessoas façam corretamente. Ah, Diego, mas eu já ouvi falar, eu já testei na prática, que a tomada não tem polaridade. Eu posso colocá-la no sentido, eu posso inverter que funciona da mesma forma. Tudo bem, não tem problema nenhum em relação a isso. Mas qual o detalhe? Isso aqui é no plano básico, é no plano B e B. Mais na frente, você vai estar vendo aqui com a gente que pode sim provocar alguns tipos de problema no setor elétrico. O Carlos Alberto vai explicar mais sobre isso. E também, um outro ponto bem interessante é que é o padrão que a norma define. Então, você tem que estar seguindo. E isso é uma das coisas que, com certeza, a grande parte dos engenheiros e arquitetos que você trabalhou nunca nem parou para pensar, nunca nem parou para fiscalizar. Tá bom? Então, no exemplo, tomada 2P mais T, 2P, o que é isso? Dois pinos, fase neutra e o T do Terra, que vai ser ali o nosso circuito de proteção. Então, além de tomada, a gente pode pensar no quê, pessoal? A gente pode pensar também em pilhas. Então, pilhas, pilhas, pilhas e baterias. Sendo que pilhas e baterias, a gente não vai ter mais fase neutro. O fase neutro a gente encontra na nossa casa, na nossa tomada. Pila e bateria, a gente vai falar sobre positivo e negativo. Isso é uma coisa interessante. Por quê, pessoal? Porque a tensão elétrica, pega a visão aqui, ela é dividida em dois tipos, em duas categorias. A tensão AC e a tensão DC. O que seria isso? A tensão AC, que é da tomada, é a tensão alternada. A alternada. E a DC é a tensão contínua. Ou seja, vamos entender aqui que pelo próprio nome a gente já tem aqui algumas dicas alternadas. Ela fica variando com o tempo. No Brasil, a gente encontra aqui uma frequência de 60 Hz. E isso é interessante você saber, porque muitas vezes cai em provas, cai em concursos. Então, 60 Hz significa que ela varia 60 vezes em um segundo. Beleza? Ela fica aí como sendo uma senoide. E mais na frente você vai entender aí detalhes sobre isso. Calma. Mas a tensão contínua, como é que ela trabalha? Ela é sempre uma constante. Ela é sempre fixa. Então, esse nome aí está atrelado com o tipo da tensão. Mas na prática, na prática, como é que a gente pode verificar isso? A tensão contínua, ela possui polaridade, tá? E a tensão alternada não possui polaridade. Essa é a hipótese, Diego. Entendi. Pilhas e baterias contínuas têm polaridade, positivo e negativo. Se eu inverter a pilha não funciona. Se eu inverter a bateria não funciona. Saquei. Mas, Diego, tem algum outro exemplo na instalação predial, fora pilhas e baterias que trabalham com tensão contínua? Sim. Quando você for falar ali sobre os painéis fotovoltaicos, aqueles painéis que você coloca ali em cima da edificação, eles pegam a energia solar e transformam a energia elétrica. Todo mundo já ouviu falar sobre isso. Sendo que o que você não ouviu falar é que ele transforma em energia contínua. Exatamente. Ele transforma em energia contínua e você vai precisar depois de um outro circuito chamado circuito inversor, circuito alternador, para transformar em tensão alternada. Beleza? Mais na frente a gente vai falar também sobre isso. Mas agora o que você tem que entender é a tensão alternada é a tensão que varia, a tensão que está na sua tomada, a tensão que não possui polaridade. E a tensão contínua é aquela que possui polaridade, positivo, negativo e por aí vai. E aí tem alguns detalhes também que eu quero falar aqui para você. Vamos falar agora sobre o projeto, vamos falar agora sobre a prática, o que é que você precisa como engenheiro, como arquiteto, prestar atenção na hora da execução. Então quando a gente vai falar sobre tomadas, a gente já entendeu aqui que ela tem dois pinos e o terra. Então eu tenho o pino fase, eu tenho o pino aqui que é o neutro e eu tenho o pino aqui que é o terra. Beleza? Quais são as cores dos condutores? E aqui é onde tem uma maior quantidade de erro, pessoal. O que acontece? Foi convencionado na cabeça das pessoas que o fase é vermelho e o preto é neutro. Por que que inventaram isso? Não vem do acaso. Quando a gente fala em relação à tensão contínua, os circuitos eletrônicos de maneira geral são assim, né? Você vai ter ali o positivo realmente como o vermelho e o negativo como o preto. E é muito comum, você até vai a algumas instalações elétricas, prediais, se chega em algumas obras. É comum alguns dos encarregados, alguns eletricistas falarem, olha, cadê o positivo, cadê o negativo da tomada? E você não pode deixar que isso aconteça. Por mais que a pessoa fale isso, você tem que trazer a instrução correta. Olha, não existe positivo e negativo na tomada. O que existe é fase, neutro e terra. Porque ele não está falando de uma tensão contínua. Isso de positivo e negativo é apenas para pilhas e bateria. Ele está falando de tensão alternada. Então é fase, neutro e terra. Beleza? E na verdade, na verdade, pouco importa se ele está falando certo ou errado. Mas o que importa é você verificar se ele está colocando as cores dos condutores corretos desse segundo NBR 5410. Então a fase, quais são as cores? Vermelho, preto e branco. Na verdade, você não vai conseguir pegar um condutor, um fiozinho tricolor. Você não vai ter o fiozinho do São Paulo, o fiozinho de Santa Cruz. Não é isso, galera. Você vai ter o fase como vermelho, como preto ou como branco. Você vai dizer, pô, Diego, mas fase de preto ou fase de branco eu nunca vi. Aí é outro problema. Isso aqui é o que a norma estipula. Vermelho, preto ou branco, você está escolhendo. Inclusive a norma, ela sugere que você trabalhe com cores padrão. Então se você vai usar vermelho para fase, use vermelho na casa toda. Não use vermelho na sala, na fase da sala, branco no cozinha, preto no banheiro. Pô, não. Vermelho ou vermelho, tá? Neutro. Qual é a cor do neutro? A neutro ele nem altera, nem dá sugestão. É simplesmente uma. Azul, filho. Olha para o céu e sabe. Azul, cruzeiro, azul. Beleza? Azul é neutro. E terra. É a terra, o local que você está, a pátria amada, aquela coisa. Verde e amarelo. E aqui realmente é comum você encontrar umas listradinhas, né? Umas zebradinhas. O condutorzinho verde com amarelo. Então essas são as cores que são padrão. Você precisa sim saber identificá-las. E isso é muito importante. Tanto quando você for comprar os insumos para a sua obra, tá? Você poder ali indicar para o seu cliente, que muitas vezes é ele que vai fazer a compra, ou encarregado, falar. Olha, eu quero tanto de fio vermelho, eu quero tanto de fio azul, eu quero tanto de fio verde, ou fio amarelo, ou fio listrado. Certo? Por quê? Porque você é o responsável técnico, por mais que a pessoa vá lá e compre errado, quem assume é você. Ah, Diego, se eu colocar o condutor preto no neutro e o vermelho no fado, vai funcionar? Claro que vai, galera. Isso é só o emborrachado que envolve o condutor. Mas a questão é, isso pode comprometer a segurança, não apenas dessa execução, não apenas da obra que você está fazendo naquele momento, mas da manutenção futura. Beleza? Beleza? Então, aqui a gente encerra a primeira aula, na próxima aula eu vou estar falando com vocês sobre corrente elétrica e suas implicações dentro do projeto elétrico. Um abraço!